E aí, galerinha, ó, mais um armário, painelzinho, apartamento aí, ó, da Vita aí, ó, sistema de fecho do toque. E aí, ó, totalmente a favor de aumentar um monte de lezinha do meu, todo mundo tá reclamando, mas tem que reclamar, você pode ver, não é um pedaço, não é um pedaço, não é um pedaço, não é um pedaço. Não é um pedaço, não é um pedaço, não é um pedaço.